Bom dia, rotina de hoje, são 5 km de bike, deslocamento, até o local da corrida, daí a corrida vai ser uma corrida tranquila, trabalho, eu vou dar treino, mas eu aproveito para fazer esse treino com o pessoal, porque é um prazer, então vão ser uns 40, 45 minutos de corridinha leve, depois mais 5 km de volta para casa, uma sériezinha de musculação básica também, e é isso o dia, como vocês perceberam é tudo básico, deslocamento, corrida e o treino, deixa eu ir lá, indo para a corrida. Diga-se de passagem, 80% dos meus treinos de corrida, eu procuro fazer em superfície irregular, isso tudo para colaborar para a percepção, fortalecimento dos músculos estabilizadores, estabilidade da corrida, economia de movimento, prevenção à lesão, só correr em superfície super regular, você pode até melhorar a velocidade, mas você perde muito desses componentes estabilizadores de própria percepção, é isso, e é mais divertido também. São 10 horas da manhã, às 11 horas eu tenho que estar em um lugar dando treino, não tenho uma hora, para fazer um treininho de musculação, para casa, tomar banho, me locomover e estar às 11, isso é só para mostrar que esses treinos curtos, eles podem ser efetivos e como eu digo, esqueça o ideal, faça o básico e tenha resultados incríveis. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 10h32, treino feito, banho, trabalho. Banho tomado, 11 horas, 1 minuto, eu tenho que dar treino em algum desses prédios aqui, acho que vou chegar 4 minutos atrasado, estou indo, no meu meio de transporte predileto. Bora! Cheguei! Acho que é isso, bom trabalho para mim, bom treino para vocês, tchau! Seninha do YouTube, bora!